Eu fui a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, numa feira de livros, e tinha uma enorme tenda na praça principal, com um palco. Todos os escritores falavam ali, uns iam substituindo os outros, e tinha estudantes convidados, e tinha a plateia circulante. Alguém passava, sentava, o outro ia, entrava, saia, enfim. Quando eu acabei de falar, uma estudante perguntou do processo desse conto. Ela tinha lido e gostado. E eu contei, então, que eu tinha tentado, eu, porque aconteceu comigo, eu vi uma formiga, eu estava lá, e eu sou meio assim, e fiquei conversando com ela. Conversando com ela e tal. E depois que eu levantei, eu falei, ah, que coisa engraçada. E eu, aqui, conversando com a formiga, anotei na minha cadernetinha. Isso está sempre comigo o tempo inteiro. Sempre no bolso. Claro que eu não ando feito louco na rua, então. Aí, contei. E eu tentei conversar com a formiga, entende? Aí achei aquilo curioso, aí fiquei pensando sobre a língua das formigas. Aí eu falei para a formiga, me olha, me olha no olho. Eu gosto de falar com quem me olha no olho. Enfim, contei tudo isso. Terminei minha fala. Fui para um bar ali tomar um café, uma água. E veio um gaúcho, bem rude, bem simples. Me cumprimentou, a mão calosa. Ele disse, senhor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Senhor, me desculpe. Eu sou um labrador, eu não sei ler livro, não sei ler nada. Mas eu fiquei, vim aqui, eu vi o senhor tentando falar com a formiga. É isso? Falei, é. Ele falou, aí eu perguntei quem era o senhor. Ele disse, é um escritor muito importante, um homem com muito livro, um homem que todo mundo respeita. E eu perguntei, mas ele é sério, seríssimo. Ele não é louco? Eu falei, não, não é louco. Porque ali era todo mundo, me conhecia. Não é louco, não. Pessoa muito boa, brava. Ele falou, então eu vim, porque o senhor tirou um peso de mim. Eu falei, como um peso? Ele falou, é o seguinte, meu pai morreu e fui criado por um tio. E eu gostava muito dele. Esse tio um dia comprou um rádio, uma coisa, que tinha um microfone que ele gravava a coisa. E eu passei a ver meu tio lá no campo, andando pelo pasto e pondo o microfone assim no chão. Aí eu perguntei, tio, o que você está fazendo? Ele falou, eu quero ouvir a voz das formigas. Quero ver as formigas falarem. E aí ficou, e aí eu achei aquilo, mas eu vi, ele continuava antes do trabalho, na hora do almoço, no fim. E as pessoas, e falei com as pessoas, e as pessoas começaram a olhar meu tio e disseram assim, teu tio está louco. Teu tio está muito louco. Eu tenho que internar teu tio. Imagina, voz de formiga. Formiga não tem voz. E falaram tanto contra ele, que eu fiquei com medo dele. E disseram, cuidado com os loucos. Tenha cuidado, que um dia teu tio pode te matar. E aí criou toda uma... E ele disse, me afastei do meu tio. Me mudei da fazenda. Aí meu tio morreu. Então eu fiquei com aquilo, meu tio morto, louco e tal. E hoje eu descobri que se o senhor, que é um homem importante, coisa, também tenta falar com as formigas, então as formigas devem ter voz. Então eu estou saindo daqui para ir no cemitério e pedir desculpas ao meu tio. Desculpas ao meu tio. Entende? E acho que ele vai me desculpar. Porque eu era mais criança e tal. Eu falei, não, teu tio vai te desculpar. E eu conheço muita gente que fala com formiga. Não ouve o que formiga fala, porque ela fala baixinho. E ele não gravou, porque elas falavam baixinho. Ele falou, muito obrigado, muito obrigado. E beijou minha mão. Então, a palavra atingiu quem é um analfabeto. Entendi, isso é uma coisa assim que me leva a continuar a escrever. Porque num momento vão, eu me lendo no Acre. Eu não sei. Essas coisas vão embora. E o que é isso? Isso é um mundo fantástico também, na literatura. Agora, usando o fantástico, com outro sentido. Obrigado. Obrigado.